Olha quem tá chegando com a maquinona aí, ó Olha quem tá chegando com a maquinona É o Pedrinho, hein? Olha a bichona aí, ó Que chique, ó Bora Vem buscar a asa delta dele Vem buscar a asa delta dele, bora Aí pessoal, dia 30 hoje, hein? 30 de... 30 de junho de 2022 Nosso amigo Pedrinho Veio buscar a asa delta dele Que ficou pronta, hein? Já aproveitou, já veio fazer um frete Pra região de Limeira aqui Ficou chique Mandou pintar de preto Aí eu pintei da cor que eu quis Porque foi eu que pintei Pedi pra pintar de preto, hein? Só falei pra ele não ralar, hein? Se ele riscar tudo, não dou garantia Entendeu? A maquinona dele aí, ó É uma mulona, 34 Deixo invertido Um baita no redutor blue que em cima Cabo de aço de dar inveja Cê tá doido Cavaleta aqui, puxa pra cima Caixa de ferramenta Aí presa aqui, ó PGV PGV Guarda de veículos E remoções de veículos aí, ó Olha que mulona bonita, rapaz Chique, hein? Chique Chique a mulinha dos homens A de São Paulo lá, ó Rodinho de alumínio Top, 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 top Caixa de ferramenta Um baita do maleiro Bem feitinho Uma lança bem caprichada Essa lança aqui Acho que é fabricada pelo Craudio Se eu não me engano Lá de Sorocaba Olha que top essa lança deles, ó Ela fica bem pra dentro Não fica esticada pra fora Olha que top que é a lancinha deles, ó E bem reforçada, hein? Bem reforçadinha Top a lancinha Fabricação pelo Craudio lá Fica bem, ó Bem renta O para-choque e o chassis, ó Não fica esticada pra fora Top, top essa aqui, hein? Chique, 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 chique Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.